Eu amo Benfica! Quem está a incendiar a luz, deixando-os encarnados de coração nas mãos? Quem está a causar todo este furor? Ninguém menos que o Bologna, uma equipa italiana no mercado à procura de um avançado, e o nosso diamante, Pitar Musa, é a estrela que brilha mais. Este avançado croata, aos 25 anos, tem sido uma obsessão para o Bologna. O diretor desportivo do clube italiano quer fortalecer o ataque, e vê em Musa a joia cintilante deste mercado de transferências de inverno. Para quem anda distraído, o Bologna está atualmente em oitavo na Série A, enfrentando algumas dificuldades para se destacar. A parte mais intrigante, ou não, dependendo do ponto de vista, é que o Bologna tem outros nomes sonantes na mira, como Adams do Montpellier e Bagna do Gmit. Os benfiquistas estão numa encruzilhada. Alguns estão dispostos a tudo para ter Musa. Enquanto outros já ponderam as potenciais chegadas dos outros jogadores. O que pensas? Achas que Musa vai mesmo para o Bologna? Despeja a tua opinião abaixo. E não te esqueças de carregar nesse like para garantir que não escapas a nenhuma novidade do Benfica. Agradecemos por teres assistido e até à próxima, com mais notícias a ferver.